Aqui é o André do Sweetin Brasil e eu estou voltando aqui com a série de Pokémon Let's Go Eevee e no vídeo de hoje eu vou enfrentar aquele carinha ali e também nós vamos para o Montymoon esperamos que eu consiga algumas Moonstones para evoluir os Nidorans assim que eles pegarem level 16 mas vamos lá enfrentar o carinha aqui antes da Montymoon é a Montymoon tem vários pokémons bem legais e difíceis de achar em outros lugares ah você tem um Meow é isso mesmo então tá né o Meow level 13 não beleza não deve morrer com um ataque né provavelmente não não errei você morre com um ataque sim tá bom então tchau então esse é o treinador do Montymoon é meio patético mas tudo bem então pelo menos você me dá 1300 granas então eu tô feliz obrigado é bom ter esse ataque para ganhar mais grana mas é tão fácil conseguir dinheiro nesse jogo que nem vale tanto a pena assim que depois que você termina o jogo é só ficar farmando grana no no na liga pokémon E aí e é um Meow dormindo bom aqui nós vamos encontrar a equipe Rocket a gente enfrenta eles aqui eu acho que não né acho que só no final da caverna a gente vai lutar não é só no final da caverna mesmo beleza então deixa eu pegar a pokebola aqui primeiro mais uma pochona ok deixa eu lutar contra você também para pegar outra pokebola e aqui tem alguns pokémons que eu não tenho então eu vou aproveitar para capturá-los e olha você tem uma butterfree da hora eu quero uma daqui a pouco eu vou ter e a sua butterfree tá level 7 não deve sobreviver esse ataque não desculpa e a diferença de ataque é muito grande e eu tô 124 de XP valeu hein e tem uma experiência legalzinha e cinco great bolas aí sim beleza geodude eu não tenho eu vou pegar eu não vou evoluir ele para greveller porque tem greveller na liga pokémon e eu não vou precisar do greveller por agora e também não vale a pena ficar evoluindo pokémon que eu que eu consigo depois né e o golem só consegue por trade também não faz muita diferença a mesma coisa por machope porque o machoque também aparece na liga pokémon então não preciso me preocupar em evoluir ele agora não aqui não tem batalha de grupo também não vale a pena mas algo que vale a pena ensinar headbutt para o meu Eevee o oops e aí e aí eu tiro técnico Ah, você só tem 40 de ataque, não vale a pena eu ensinar, mesmo que você dê um pouquinho mais de dinheiro, tá? Ah, de ordudio eu já tenho, ah, tem Onix aqui também, se eu não me engano tem Kengas Khan aqui ou é no outro, é no Rock Tunnel, não lembro agora, eu acho que é aqui que tem o Kengas Khan, mas talvez eu esteja enganado, eu tenho que checar depois, faz um tempinho que eu não jogo esse jogo também. Ah, beleza, agora eu posso usar o Headbutt, que dá bem mais dano e fica mais fácil as batalhas. Muito provavelmente eu podia derrotar esse Bellsprout com o Quick Attack também, né, mas o Headbutt garante que ele tem 70 de damage e o Quick Attack tem só 40. Bom, eles estão indo para o outro lado da caverna, né, que eu não tenho interesse em seguir por agora. Nessa caverna também tem que ter Zubat, né, porque a gente sabe que em toda caverna do Pokémon você entra e tem um milhão de Zubats, eu estou surpreso que não apareceu nenhum ainda. Que bizarro, mas o Zubat tem que capturar e só dá para evoluir ele por level também. Grimer é sossegado, que level está o seu Grimer, level 10, eu acho que o Quick Attack não derrota com golpe não, vou ter que usar o Headbutt. É, se o Headbutt não derrota com ataque, o Quick Attack com certeza também não. O Grimer tem uma defesa bem alta, defesa física alta, né, e o meu Eevee só tem ataque físico. Beleza, Bellsprout, level 16, opa, Sleepy Pounder vale a pena. Para derrotar os Pássaros Lendários, não que eu acho que eu vou usar o Bellsprout com os Lendários, né, mas tudo bem. Pelo menos ele vai ser útil contra a Mish. Deixa eu enfrentar você... Ah, o Zubat ali. Quem diria que eu ficaria feliz em ver o Zubat na vida, né? Bom, é porque eu não tenho um, né, então eu fico feliz em pegar Pokémon que eu não tenho. Nossa, tem um Monkey. É, você normalmente seria um problema. Mas o Monkey não tem alta defesa alta. Então você deve cair em um golpe. Yep. O Monkey tem bastante ataque físico, mas tem pouca defesa. Beleza, derrotado. Bom, deixa eu pegar vocês, Zubat, eu não tenho você ainda. Peraí, primeiro deixa eu trocar para Pokébola normal. Peraí, primeiro deixa eu trocar o Zubat, eu vou pegar o Zubatzinho, por favor. Agora, hum, eu não preciso capturar o Golbat, que o Golbat tem no final do jogo também. É, ele já aparece evoluído em algumas cavernas. Não preciso pegar ele por level. Aí facilita a minha vida sempre. Nossa, agora aparece um milhão, né? Beleza, eu preciso de você. Um rebel, legal. Mas eu quero que apareça Pokémon, que eu posso repelir só pelo movimento do controle. Vou descer para a caverna de baixo, porque aqui tem a chance de spawnar Pedra da Lua. Aí o Bellsprout tem que pegar para mim. Ah, e tem o Paras também. O Paras é importante. Se não me engano, eu não spawno a Parasect no Pokémon Let's Go. Eu acho que vou ter que evoluir por level. Bom, é um Ratatá, né? Não vai precisar de muito esforço para derrotar. Ih, me deu dano aqui, ó. Chipleo. E morreu. Foi rápido esse Ratatá aí. Tá bom, equipe Rocket. Vocês são muito fraquinhos, a gente já sabe disso. Mas eu quero esse Paras aqui, porque eu preciso de Paras. Paras é importante. Você, infelizmente, só dá para pegar com o level. Quer dizer, o Parasect. Parasect, infelizmente, eu acho que só dá para pegar para o level. Eu vou verificar entre um capítulo e outro, mas se eu não me engano é só por level. Se bem que a maioria dos meus pokémons eu vou evoluir na liga depois, né? Então faz muita diferença. Até lá eu já vou ter achado ou não um Parasect. Nossa Senhora. Tá foda hoje, né, brother? Então tá. Beleza. Fugiu. Tem outro aqui. Não tem problema. Não tem problema. Ah, você é level 5, velho. Você vai ser mais fácil de brigar. Pronto. Foi. O outro era level 9. Era um pouquinho mais complicado. Isso deve ser mais fácil. Só que não. Por favor. Hoje tá que tal os Paras, hein? Esse cara não deixa eu pegar mesmo. Bom, usei a bolinha para ajudar... O Candy para ajudar a pegar, né? Agora você fica. Obrigado. Beleza. Pegamos o Paras. É bom que quando a gente sobe ali eles desaparecem, hein? Ah, um Parasect, ok. E essa aqui? Tem uma Moonstone. Beleza. Não queria bater no Geodude. Eu não vou perder tempo capturando, não. Se esse Paras for mais forte, eu quero. É só um pouquinho mais forte também, mas tudo bem. Vai ficar mais fácil de evoluir depois. Nossa Senhora, os Paras estavam me dando mó empenho para capturar. Ah, aí vem esse aí e... Ah, tá bom então, né? Esse aqui é Paras, toma. Tá de sacanagem comigo. Beleza, já temos uma Moonstone. Se eu não me engano, se eu não me engano, spawna uma... Não, não é uma por dia. São algumas por dia. Eu só não me lembro quantas. E é sempre no terceiro andar do subsolo. Ah, é a Chance que aparece aqui. Boa! Agora sim, agora sim. Agora estou animado. Agora estou animado. Chance é difícil de pegar. Ah, vamos lá. Não, jogo. Eu estou fazendo assim. Isso, obrigado. Por favor, fica. Só que não, né? Ok. Aff, velho. Como que essa não foi perfect? O jogo está de sacanagem comigo. Beleza, great. Vamos lá. Chance dá muita experiência nesse jogo. Se você fizer um streak de Chance, você está felizasso. Ah, velho. Não. Eu nunca mais vou achar uma Chance na vida. Ah, tudo bem. Tem Chance na caverna do Mewtwo também. Não tem problema. Ah, estou triste. Eu queria uma Chance. Chance dá muita experiência. Clefairy. Clefairy também evoluiu com a Pedra da Lua e o Jigglypuff também. Ah, Clefairy aqui é só fada, né? Não faz... É. Ela é resistente ao ataque de lutador. Esqueci que agora ela é fada. Quick ataque já deve ser o bastante para derrotar a Clefairy agora. Tchau. Ah, velho. Como isso? Devia ter dado o Head Punch. Também. Tchau. Tchau. É, pede evoluiu. É nóis. Ou é o pede evoluiu no 18. Eu não lembro agora. Não, é 16. Não, é 18 agora. É verdade. Era na primeira... Na primeira versão que era 16 só. Vamos descer aqui para ver se eu encontro mais Moonstones. Outra Moonstone, beleza. Agora eu tenho que pegar essa Clefairy. E aí, se eu quiser, eu já posso evoluir essa Clefairy para Clefairy e dar um over nessa caçada de Clefairy, né? Já fica... finaliza. Mas eu quero evoluir Nidoking e Nidoking primeiro. Depois eu evoluo a Clefairy e o Jigglypuff. Pronto, eu já tenho uma Clefairy, já já vira Clefable. É só eu pegar mais Moonstone. Eu tenho um Nuget. Bom, bati em outra Clefairy sem querer. Vou aproveitar para capturar, porque ela dá bastante XP também. Se ela ficar parada no lugar, obviamente. Nossa Senhora. Se você... controle para fazer isso é muito ruim. Mas quando você está com um Switch na mão é bem fácil. 67 XP, vale a pena. Beleza, não tenho mais nada para ver aqui. Opa, tinha uma Pokébola ali, não tinha? Não dá para subir lá? Como não? Ah, ali deve ser de outro lado? Não, 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 não. Como é que eu chego em você? Espera aí. Ah, velho, um Zubat level 10, né? E huge ainda. Você vai dar uma experiência legal. Eu vou ter que tentar pegar você, desculpa. Yes! Atenta e untis, boa. É, mano, aquilo está em outra parte do mapa. Acho que não tem como eu pegar por aqui, não. Mas dá para pegar essa Clefairy aqui. Chata. Go! Yes! Excelente! Obrigado! Fica, 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 fica. Top. Vai ser lino, vai ter bônus de tamanho e de experiência pelo negócio lá. Então, beleza. Não, eu já tenho essa que faz a mesma coisa. Nidoran! Esse voo... Não! Eu mexi o controle e ele parou. Que jossa! Tá bom, então. Vai, pelo menos a Nidorina. Tá bom, eu tenho que pegar mais um level para vocês evoluírem para o terceiro estágio. Bom, galera. Deu 20 minutos de gravação. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo capítulo. No próximo capítulo, eu já vou ter provavelmente saído da caverna. Ou eu vou mostrar eu lutando com a equipe Rocket. Vamos ver. É isso aí. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri